Concorda com o Presidente da República quando disse que considerava normal que o Presidente do Brasil falasse na sessão do 25 de Abril e que estranhou muitas críticas vindas até do seu dele espaço político? A minha resposta vai-lhe mostrar como, ao contrário do que às vezes sugere, a minha presidência é mesmo contida, imparcial e aglutinadora, como eu disse que seria. Eu ouvi a conferência de líderes, como tenho de ouvir, porque depois sou eu que organizo a sessão de boas-vindas, sou eu que convido e que organizo a sessão que materializa esse convite, tratando-se um chefe de Estado estrangeiro, evidentemente que faço isso em articulação com o chefe de Estado português e com a diplomacia portuguesa, mas sendo essa a minha responsabilidade, eu ouvi o que a conferência de líderes e o que eu tenho a dizer sobre esse assunto é que nós decidimos, consensualizamos, todos os grupos parlamentares menos um, que faríamos uma sessão de boas-vindas ao Presidente do Brasil, Lula da Silva, e que essa sessão seria autónoma. E é o que eu tenho a dizer. É o que eu tenho a dizer. Eu sou primos interpares. É contido, como disse. Não tenho, exatamente, sou contido, sou imparcial e sou adlutinador. E exprimo, portanto, a posição a que chegou a larguíssima maioria da Assembleia da República.